Fala pessoal, tudo bom? William Silva aqui hoje para fazer o review da bag ou da capa para teclado da Solid Sound em couro sintético, ok? Eu já estou há alguns anos usando essa aqui, que a Solid Sound também me enviou e ela já passou por muitos quilômetros de porta-mala, viagem, avião e tudo mais. E agora eu vou aposentar ela para começar a usar a nova capa que eu recebi da Solid Sound hoje, ok? Então, meu teclado é um pouco menor e ele ficou muito pequeno naquela capa ali, entendeu? Senão eu ia continuar usando ela. E aí eles me enviaram então essa nova capa aqui, essa nova bag que eu vou mostrar para vocês. Essa bag é fabricada em couro sintético com acabamento interno em pelúcia forrada com espuma de poletileno expandida de 10 milímetros, ok? Também tem um zíper grande, bolso frontal para você guardar cabo, para você guardar também a fonte do seu teclado, ok? E tudo mais, tá bom? Bom, então eu vou começar a mostrar para vocês agora essa bag e eu espero que vocês gostem. Eu gostei particularmente, né? E detalhe, ela é feita sob medida, tá? Então assim, está certinho o teclado, não ficou sobrando, ele não vai ficar sambando lá dentro. Vai ser uma benção na minha vida. Vamos dar uma olhada? Aqui está a bag, tá? Que eu recebi, né? Então, vocês vão ver aqui que o material dela, tá? Ó, não sei se vocês conseguem ver. E aí eu coloquei uma câmera de cima, que aí dá para vocês terem uma visão geral do que eu estou tendo aqui, ok? Então, é um couro sintético, é um material, tá? Grosso, tá? Não é um material fraco, fino, ok? Como eu disse, ainda agora ela tem então um bolso aqui frontal, tá? Para você colocar cabo, pedal sustain, ok? E outras coisas que você precisar. Eu achei legal que tem um bolsinho separado aqui, que vai caber certinho a fonte do meu teclado, ok? Como eu disse, né? Eu vou tentar aproximar para vocês verem aí, tá? Zíper grande, ok? Muito bem construída, tá? Vocês conseguem ver daí as costuras, ok? Muito bem feita. E vamos dar uma olhada na parte interna aqui, tá? Como vocês podem ver, tá? É uma pelúcia, tá vendo? Passando a mão aqui, dá para vocês sentirem aí, ok? Então, assim, o seu instrumento vai ficar muito bem protegido, tá? É, podem ver, ó, não sei se vocês vão conseguir ver daí, mas é um material grosso, tá? Não é um material fino. Olha aqui a costura que foi usada na fabricação dessa capa, tá? Então, assim, para vocês terem uma ideia, essa que eu estou aqui, que eu falei para vocês que eu vou aposentar, Eu já rodei aí, sei lá, uns 20 mil quilômetros com ela Em porta-mala, com coisa em cima, violão, stage, os caras jogam em cima e vai para avião E sabe-se lá o que os caras fazem no avião, entendeu? E ônibus de viagem, tudo que é lugar, nunca aconteceu nada com o meu teclado, tá? Essa aqui também vai proteger meu instrumento aí, dessas viagens aí, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui na alça, tá? Já, já eu coloco o teclado aqui dentro para vocês verem como é que vão ficar Como eu disse, né, ela é feita sob medida, tá? Eu tenho aqui um CK61 da Yamaha Então, ela precisa ser feita sob medida, porque o teclado é pequeno, né? Então, ó, aqui a alça, tá? Para você carregar ela manual, tá? Bem macia, ok? Bem forte também aqui o velcro, tá? É, parte de trás Vamos dar uma olhada aqui Também está a alça aqui acolchoada, tá? Aqui, dá para vocês verem a costura dela, né? Tá? Muito bem costurada, ok? Ó Então, você pode carregar ela, tá? Nas costas ou na mão aqui, ó Reforços Aqui atrás, está tudo reforçado, ok? E como eu estou falando, o que eu gosto aqui é o material, né? Então, isso aqui é certeza que Se você pegar uma chuva aí, uma garoa aí Não vai molhar seu instrumento, né? Tá bom também? Você não vai sair, né? Carregando instrumento na chuva, né? Mas, se você for pego de surpresa Pelo menos Vai dar aí alguma proteção para o seu instrumento, tá? Então, mais uma vez, olhando aqui por dentro Tá? Vou aproximar aqui da câmera para vocês Tá? Para vocês conseguirem ver aí, ó Tá vendo? E agora É o momento de colocar o teclado aqui, né? Então, vamos colocar o teclado aqui E vamos ver como é que vai ficar Bom, vamos colocar aqui Aqui, ó Estou filmando sozinho Fazendo tudo sozinho aqui, viu, gente? Pronto Deixa eu posicionar aqui para ficar certinho Como eu disse, ó Ela é feita sobre medida Então, tá vendo? Não fica sobrando espaço Para o teclado ficar sambando aqui dentro, ó Certinho Tá vendo? Então, eu vou fechar aqui Beleza? E agora a gente vai dar uma olhada aqui O que eu consigo colocar nesses Bolsos frontais aqui Vamos dar uma olhada? Então, vamos lá Como eu disse, né? Eu quero deixar esse bolsinho aqui Para colocar a fonte do teclado, né? Vamos lá Vai caber Certinho Deixa eu só virar aqui, ó Certinho aqui Minha fonte aqui Agora Cabo, né? Tá? Quem carrega mais de um aí Cabo coube de boa Vamos pegar o pedal agora Pedalzinho Tem que ter, né? E eu No meu caso aqui Eu carrego uma extensão Porque a gente fica na estrada E chega nos lugares Às vezes Não tem tomada Então, eu vou pegar uma extensãozinha Básica aqui Ó Deixa eu só mostrar para vocês, ó Extensão Beleza Cobre Tudo que eu preciso aqui Para carregar aí Nas viagens aí, tá? Nas agendas com o cantor Então, é isso aí, gente É... Tem uma coisa para vocês aqui, tá? Uma surpresa Eu vou deixar aqui Um cupom, tá? Um código de desconto Para você entrar no site da SolidSaud E você Quando comprar a sua capa Sua bag Você ter Desconto lá, ok? Esse cupom, tá? Se você fizer compra Parcelada no cartão Você vai receber 15% De desconto, ok? E se você fizer o pagamento À vista Você vai ter um desconto De 25% Ok? Então, o código Está aí na descrição Do vídeo, ok? Vou deixar também o site da SolidSaud Com o link, né? Dessa bag Sobre encomenda Para você estar entrando lá E estar conhecendo, tá bom? Quero deixar aqui Meu agradecimento A toda a equipe SolidSaud Que sempre me trata Com muito carinho Sempre me trata Dessa forma maravilhosa, ok? E fica aqui O meu agradecimento Por mais essa bênção Que vocês semearam Na minha vida, tá bom? Um abraço para todos Fiquem com Deus